E aconteceu que o semeador Semeou uma parte que caiu no caminho E as aves do céu comeram a semente E ela não vingou Os que estão endurecidos Ouvem a palavra Mas deixam Satanás roubar o que lhes foi ensinado Fecham-se sem entender Nem serem tocados em seu interior E ficam os mesmos vazios E aconteceu que o semeador Semeou uma parte que caiu nas pedras E até a próxima E até a próxima